Hoje são 16 de julho de 2022 e foi nesse pub aqui ó, simplesinho aqui em 1976 que surgiu a banda do Iron Maiden que eu poderia dizer uma religião O que você quer dizer uma religião? E é claro, né, tem que tomar aquela cervezinha do Iron Maiden e é claro, é comendo aquele belo do hambúrguer, olha aí, olha aí que maravilha. E é claro, né, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E é claro, né, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E é claro, né, olha aí, olha aí. E é claro, né, 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 olha aí. O que é isso? 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 O que é isso?